Fala aí pessoal do Ultimate CamberBR, tudo beleza? Aqui eu falo do seu amigo Guilherme Osses, eu trago com vocês mais um vídeo do Game Paper Mario Sticker Star, jogo exclusivo para Nintendo 3DS. E hoje eu vou mostrar para vocês uma fase cabeluda de tão complicada, que é a fase 3-2, The Battlewood. Essa fase The Battlewood vai lembrar bastante um cenário do Ocarina of Time do Zelda, The Legend of Zelda, que é o Lost Woods. Por quê? Porque você vai ter várias direções para seguir e vai ser uma floresta quase sem nenhuma indicação. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como passar nessa floresta, descobrir os segredos dela, claro, sendo auxiliado por um guia, porque senão eu ia perder muito tempo de gravação. Bom, a gente vai aqui então e eu vou mostrar para vocês The Directions You Must Follow. Então aqui uma floresta aparentemente comum, temos aqui diversas árvores e agora nós vamos aqui pela seida de cima. Olha aqui os bichos. Ah, essa daqui! Bom, então agora a gente vai pegar a nossa direita, que vamos só pegar o sticker que tem aqui, né? Pega! Direita! Agora vamos matar uns bichos desses aqui. Ai, droga! Quer me pegar? Lol, ele está carregando um pote de gosma? Taca um bumerangue neles. Perceba! Caraca, esse bumerangue é OP. Perfect Bonus! Matei. Nada de stickers. Agora a gente vai pegar a esquerda. A saída pela esquerda. Ah, a saída pela esquerda. Beleza? Agora, direita de novo. Primeiro vamos pegar os stickers, né? Vale muito a pena aqui pegar. Deixa eu ver o que se diria alguma coisa dessas placas. Não diz nada, é só para colocar sticker. Pela direita. Agora a gente vai pelo meio. E por fim a gente vai pegar a esquerda de novo. Pegar aqui esse sticker brilhante. Pegar o Line Jump, que é um item muito útil, eu adoro esse. Agora a gente vai esquerda de novo. Aí, aqui nós temos uma luz linda, com várias flores. E vamos pegar o caminho de cima. Aqui. Chegamos na sticker comet dessa fase. Então, entenderam? Direita, esquerda, direita, meio, esquerda. Vamos coletar o cómics. 1, 2, 3 e... Go! Muito bem, Flipper. Que chova o dinheiro. Bom, agora que a gente encerrou a fase ali, nós vamos para a próxima, né? Não vou deixar você só com isso aí, não. Nós vamos para a fase 3-3, Wrigler's Treehouse. Let's go! Uh! É a casa da Wrigler. Tem vida para pegar dos lados, vamos entrar aqui. Chegamos no toco de árvore. Isso aqui parece... Sapatos! Ah, entendi, ela precisa de vários. E tem um... Sapato alto ali, será que eu consigo pegar? Será que se eu conseguir cair daqui de cima, sim. Não, não vai rolar. Espera aí. Ainda não. De novo. O que é isso aqui? Dá para descer? Vamos, Mário, maneta. Sobe ali. Vamos, seu lixo. Não consigo, Gui. Era só uma florzinha. Bom, vamos deixar o sapato para lá, mas aqui no objeto do mundo real. Então vai ter um jeito de pegar, sim. Subir na casa da árvore, que é divertido demais. Olha o fogo ali. Temos vários troços para bater, uns tocos para sentar. Ali tem uma porta, que a gente vai precisar de um sticker, né? Para abrir ela, uma porta secreta azul. E aqui a gente consegue subir mais ainda. A casa da Wriggler é gigantesca. Eu sou a Wriggler e minha casa é gigantesca. Tem um radinho aqui. Não sei se eu posso pegar. Chuqui. Sim. E aqui tem umas anotações. Hum, que estranho. É um bloco de notas vazio. Para cá tem mais uma saída. E aqui tinha uma coisa bloqueando? Ah, um elevador, eu acho. Ué, mas onde estará a minha amiga Wriggler, velho? Ela sumiu. Bom, pessoal, aqui no segundo andar você tem que bater aqui na lareira. Sai o fogo. Descemos por aqui. E pegamos um sapato. Salto alto, mano. Vamos subir mais um pouco aqui. E vamos ver se a gente consegue explorar e chegar até onde essa Wriggler está, velho. Muito, muito estranho ela não estar aqui. Que eu não tenho ainda nada para abrir aquela porta da parede ali, cara. Eu não tenho o sticker necessário. Isso eu acho que eu só vou pegar depois. Tá, subimos aqui. A cama dela é um matagal? O que é isso? Como assim, jovem? Isso não existe. Nenhuma salia secreta por aqui. Nada aqui. Paper Eyes, talvez? Nada de Paper Eyes. Tem só uma folha em branco mesmo, né? Provavelmente eu não posso pegar. Só abre uma folha. Porque eu não posso nem Paper Eyesar. Então vamos subindo mais um pouco. Deve ter alguma coisa aqui em cima. Não é possível, velho. Opa, eu tinha ido aqui? Não, olha o Wriggler. Mário, por aqui. Olha ali, ó. Ela está só com a cabeça. Como assim? O que aconteceu? O que é isso? Wriggler? Você finalmente perdeu algum peso, não perdeu? Sim, sim. Na entrada da floresta. O Wriggler foi agarrado por aquela coisa. Aqueles tentáculos. Ah, eu lembro. Agora eu vou mostrar a ceninha dela sendo agarrada pelos tentáculos? Olha, três stickers. Pare. Deixa o Wriggler ir embora. Olha eles ali fazendo ela e levando tudo, ó. Olha que sinistro. Não tão forte. Você vai quebrar o Wriggler. Morri. Sempre esse vagabundo desse cameque. Ah, eu estava procurando por todo canto por você. Minha centopeia safadinha. Sim, eu queria te encontrar. De fato, eu vim até a sua casa especificamente para vê-la. Mas é triste. Você não estava em casa. Não, em vez disso, você estava na entrada da floresta. Planejando alguma coisa com o mar e o seu amigo. O quê? Quem? Por quê? O Wriggler só queria comer folhas deliciosas. Não faça nenhum descuido. Não faça nenhum erro. Por favor. Simplesmente por estar lá, você estava me causando todos os tipos de problemas. Agora, eu vou te mostrar um pouco da minha mágica. Mágica muito divertida. É divertida. Rápido, rápido. Babacas. Nossa, esse fufu. Lindo, lindo. Nossa, tem gente que flutua. Ai, caraca. Nossa, tiraram todas as partes do corpo dela. Que legal, que legal. Agora que você está tendo tanta diversão, você está livre. Ah, criança. Tão boba. Tão inocente. Ok? Vá brincar onde você quiser. Você sabe. Brinque de esconde-esconde. Ou chute o gombo. Ou alguma coisa assim. Fugiram os pedaços do corpo dela, velho. Que loucura. Ah, assim está melhor. Não está? Você sabe, eu te invejo. Podendo brincar a sua vida toda assim. Em qualquer caso, eu estou indo embora. Falou-se. Maldito. Tu não percebeu que ele está sem corpo? Ó, ó só. Ó o raciocínio. Espera aí, bicho. Bicho, bicho. Bicho, bicho, bicho. O Wriggler perdeu o seu corpo. Ai, que ódio. Ódio mortal. Nossa, ai como eu estou bandida. Tadinha, velho. Tá, calma, calma, calma. Você está só lembrando. Relaxa. Calma, calma, Wriggler. Se acalme. There, there. Ouça, Mario. Aquele cameca é um cara muito ruim, certo? Eu duvido que ele ia fazer algo tão cruel sem um motivo. Bom, de uma forma ou outra, essa pobre criança realmente precisa dos seus pés de volta. Vamos encontrar esses segmentos. Sim, senhor. Ah, você realmente vai encontrar o corpo da Wriggler para Wriggler? Wriggler tem quatro segmentos ao todo, eles provavelmente estão pulando por aí, brincando de jogos e se divertindo por todos os lugares. O Wriggler tentou pegar eles e foi muito difícil, mas você pode. Ai, por favor, não machuque eles. Ai, por favor, não machuque eles. Hum, só uma criança, hã? Tão inocente. Ok, estamos partindo. Então vamos pegar a primeira aqui. Um, dois, três, gol! Gol, 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 gol! Uça! É nóis que voa, bruxão. E dinheiro! Nós gosta de ganhar dinheiro, dinheiro. Agora abriu um caminho lá para cima. Don't turn off the power. Vamos para a próxima fase, então? Fase três, traço quatro, Strike Lake. Bora lá! Ô, louco, olha ali, olha ali a parte. Tá correndo. Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Oh, 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 oh! Que jogo mentiroso! Volta aqui, não adianta tentar me enganar. Peguem, segurem, agarrem, capturem. Peguem, peguem as pernas da Wriggler. Agora, assou! Ai, ai, droga. Tem que subir nas folhas. Volta aqui. Sua safadinha. Tô te achando, tá aqui, ó. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, mas... Caraca, o bicho é a MacGyver. Tem que encurralar isso aí, não tem jeito. Se não encurralar, eu não vou pegar nem ferrando. Hum... Aqui não. Ai, e pra esse lado. Loh, um sticker já? Tá ali atrás, eu vi. Ai, droga, volta aqui. Ela é muito rápida. Eu tenho que pegar essa porcaria. Cadê você? Aonde se meteu? Eu peguei e fui errei. Mas você não vai provar. Sai, ó. Satanás. Tem uma passagem aqui. Ha-ha! E agora? Tem um tronco oco. A direita. Tem um tronco normal. E parece que a passagem tá totalmente bloqueada. Por pinos de boliche? E lá atrás tem mais um sticker. Hum... Eu vou precisar de um sticker especial pra isso, né? Deixa eu só fazer o teste definitivo. Que deve ser por Paper Eyes, né? Claro que é por Paper Eyes. E é claro que eu não tenho o sticker necessário, né? Vou ter que procurar. Bom, então ali a gente já sabe que tem um sticker poderosíssimo para ser usado. Provavelmente é bola de boliche mesmo. Mas eu ainda não achei a maldita Wriggler. Mas tem uma folha aí. Eu quero pegar essa folha. É muito bom esse item. Leaf. Pra cá. Caia, 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 caia. Ai, caraca. O bichinho pequenininho. Foi! Lutarei até a morte com vocês, seus demônios! Ô, louco! Ele usou Kagebush? Que loucura! E ele virou uma shuriken. Ah, é? É assim que vocês querem brigar? Beleza, vou te mostrar como é que se faz no Texas. Como se faz no Boboca do Texas? Exato. Não, digo... Ah, vocês entendem. Vocês não queimam fogo no inferno. Fogo do inferno! Heros. Flame! Pequenos. Boa! Mais nenhum sinal do corpo. Acho que ela me trollou e caiu uma árvore atrás, velho. Eu não posso voltar. Bom, ganhamos 50 de vida, pelo menos. Vamos então para a direita. E vamos lá pegar o sticker. É uma corrida de caça ao rato, não é? Eu tenho que ir por tudo para encontrar essa porcaria. Bom, vamos pegar o sticker, então. Um, dois, três e... Gol! Gol, 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 gol! Terceiro só nesse vídeo. Sou foda, digu, 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 digu. É nóis que foda, Harry Potter. É nóis que voda? É nóis que foda? É nóis que voa, Harry Potter. Que leixo. Sem chorar. Podre. E tem o Walking Wriggler ali também. E abriu um outro segmento. À direita. Don't turn off. E esse aqui seria o 3-5. Bom, pessoal, mais o que eu queria mostrar para vocês isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Paper Mario Sticker Star. Jogou aí exclusivo para a Nintendo 3DS. Se você curtiu o vídeo, por favor, deixa um like. Adicione os seus favoritos. Se é novo no canal, curtir o conteúdo do Nintendista, se inscreve. Muito obrigado por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no Ultimate Gamer BR. Tchau, pessoal. Falou. Até a próxima. Fui.